Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile e hoje vamos falar de mais coisas, atualização 5.3, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo para falar também do Shenksu do Markito. Vamos falar sobre o Fulgin Onslaut, que foi o novo ouro lançado aí, né, que é um novo time que vai ser introduzido dentro do game. E no caso, para quem não sabe o que é um Slout, né, é o novo jogo da Netherrealm, o novo jogo mobile que foi lançado ano passado. E no caso é um jogo de RPG, né, estilo RPG. Já tem bastante conteúdo lá, inclusive já tem até Ashware MK1 lá. Então já era de se esperar que a Netherrealm fosse fazer uma reciclagem, sempre fazem isso, né. Tipo, tem coisa no MK Mobile que é do Injust, que veio para o MK Mobile, então é bem capaz que eles vão reciclar coisa de lá com o personagem. Provavelmente tem Fatality, né. Então eles vão praticamente reciclar muita coisa de lá, né. Já que é mesmo desenvolvedor, eles sempre adoram fazer isso. Então o Fulgin veio aí como o novo ouro, com a nova proposta aí do jogo, de um novo time de ouro. Eles estão fazendo isso agora, eles estão lançando os personagens MK1 e trazendo personagens de ouro. E agora, como a Sindel já encerrou o arco do time Sangue e Deniana, e agora é hora de novo o time. É o time do Onslaut. Essa skin exclusiva do MK1 era, né. Exclusiva do MK1slaut e agora veio para o Mobile também. É bem capaz que deve vir outros. Por exemplo, pode ser a Jade, o Sub-Zera, a Milena, o Iron Black. Tem um monte de skin lá que é só de lá que provavelmente vai vir para cá uma hora ou outra. Então aqui, Onslaut Fulgin. Ele é de ouro, classe Deus ancestral. O Fulgin de diamante é muito bom, ele tem bastante utilidade até. O furacão é um ótimo efeito negativo. Tem bastante utilidade em torre, ele mesmo na função zero já serve, então tem bastante coisa. Vamos lá analisar aqui a estatística, né. Eles já falaram que o Fulgin vai vir em maio, ou seja, hoje é 30 de abril, então provavelmente deve vir agora nesse meio de maio. Na minha opinião, ele deve vir lá para o meio do meio de maio, né. Junto com a Torre da Lotus Black. Provavelmente vão lançar a Torre da Lotus Branca. Vão repetir, né, que ela vai ter repetição. Já falaram no patch note também. Provavelmente ele vai estar na cripta, né. No caso, ele vai vir na cripta para você grindar, né. Ele vai custar lá, acho que é 7 mil, coração, né. Um ouro, desses ouro aí. E deve vir nesse mesmo dia o pacote pago, né. Você opta. Ou você compra o pacote pago, tem chance, ou você grinda na cripta. Então, tem as duas opções agora, assim como foi a Sindel. Vamos ver que essas são as estatísticas dele maximizadas, sem nenhum tipo de suporte, né. Os 33%, 48 mil de ataque, 92 mil de vida, recuperação 50 mil, resistência 37 mil e geração de poder 110. O especial é aquele mesmo do outro fudim. É a explosão da besta, né, que causa enfraquecimento. Ele pega lá aquela besta que fica aqui do lado da cintura dele e dá dois tiros, né. Um pega no alto, faz um pum, e o outro pega embaixo e acerta o inimigo. Que causa enfraquecimento. No caso, enfraquecimento deixa o inimigo mais... Ele causa menos dano, né. Geralmente ele pode baixar até 75% do dano do inimigo. O segundo especial é o Acerte o Ponto. É um agarrão. Acho que, se não me engano, é um agarrão. Aqui não diz que é agarrão, porque quando eu joguei com ele, no caso, usando o Shinsuke, que eu vou mostrar depois em uma gameplay que eu usei, ele é sempre que é barra defesa. Dano alto, mais escudo. Você toma menos dano. E o X-Ray dele é o mesmo do outro fudim, né. Os Wind of Change, no caso, é uma referência à música dos Scorpions, né. Da banda Scorpions. Então, aqui, dano extremo, mas enfraquecimento no time inimigo todo. E aqui é a passiva dele, sabedoria do A. Depois de 10 golpes básicos com sucesso, no caso, acerta, né. Então, não pode ser ataque que o inimigo está bloqueando. Você tem que quebrar a defesa dele, ele não está defendendo. O Jhin pode escolher por ganhar a emboscada do Tornado. No caso, é um buff novo. Ou um bônus instantâneo aleatório. Se o ataque básico é bloqueado... Ah, tá dizendo aqui, então. Ele conta com 0,5. Ou seja, então, se tu... Se tu, por exemplo, fizer 20 hits de ataque básico bloqueado, você vai ter que fazer 20 hits, no caso, para conseguir 10 hits, né. Então, um hit que não está... Que tu quebra o bloqueio ou o inimigo não está defendendo, conta como 1. E se tu atacar o inimigo que está defendendo, conta com 0,5. Tu cara tem que chegar a 10. Então, para chegar a 10, isso aqui seria 20 hits, né. Ao invés de 10. Mas, enfim. Beleza. Eu pensei que era só o ataque fazendo aqui com sucesso, né. Com sucesso é quando quebra a defesa ou quando o inimigo não está defendendo. A emboscada do tornado é ativada por 6 segundos. Reduz o ataque do oponente ativo por 10%, 6 para as chefes. E aumenta o ataque do fudim pela mesma porcentagem pelo resto da luta. Se o novo oponente entra enquanto a emboscada do tornado está ativa, o seu ataque também será reduzido. O máximo stack, né, que é o acúmulo de ataque do fudim, seria 50% para cada inimigo. Então, no caso, né. E ao sair da luta, fudim perde 5% do seu ataque aumentado a cada 5 segundos. Então, ele tem que ficar dentro da luta. Então, ele é um personagem que tem que ficar dentro da luta. Fudim aplica enfraquecimento no especial 1, explosão da besta. Não sei por que botaram isso aqui sendo que já está escrito. Já está aqui o ícone, ó. Para quê, cara? Não entendo esses caras. Esse cara é um maluco. Já está escrito, já está bem aqui o ícone, ó. Enfraquecimento. E bem aqui assim, ó. Enfraquecimento. Por que os caras botam isso na passiva? Se tu já sabe disso. Desperdício. E aqui são, no caso, os bônus aleatórios que você pode escolher, né. No caso, tem dois tipos, no caso, né. O primeiro é a emboscada do tornado, que vai reduzir o ataque do inimigo e o fudim fica. Ou tu pode escolher o bônus aleatório. No caso, quando tu acertar o derrit, tu pode escolher um desses bônus ao invés da emboscada do tornado. Dano instantâneo. Recupera a vida instantaneamente. Dispersão. Roba uma barra de poder instantaneamente. E ganha uma barra de poder instantaneamente. Eu só quero saber o quanto de dano é isso aqui. Porque diz, tá. Instant damage. Mas é baseado em quê? É baseado no ataque do fudim. Contra a resistência do inimigo. É um dano fixo em porcentagem. Tipo, tira dano de 5% instantâneo. E o que quer dizer com instantâneo. Mas enfim. E aqui na passiva de time. Depois de finalizar de combo de aliados que são deuses ancestrais. O Jon's Log tem 30% de chance de ajudar com o ataque da sua besta. E atirar no inimigo enquanto, no caso, o fudim tá fora da luta. É tipo o Iron Black. Ele vai aparecer provavelmente no fundo atirando. Dando dano. Tá, beleza. O que eu odeio é que eles não explicam que porra de dano é esse. Tipo, o dano é o quê? É baseado no dano básico do fudim? É em porcentagem? É no ataque do fudim contra a resistência do inimigo? Enfim. Não precisa falar dano, né? Não tem uma especificação. Se for, tipo, um ataque básico do fudim não vai ser muito, né? Mas enfim. E aqui, aliados aos launch, né? Novo time tem 50% de chance de resistir a dreno de poder. Então, essa aqui é a passiva pro time. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é mais um personagem suporte do que um damage dealer. Pelo que eu tô vendo. Olha, na fusão zero, eu não acho que ele vai ter muita utilidade. Porque primeiro ele tem que fazer 10 ataques básicos. E isso na fusão zero é muito perigoso. Porque tu pode estar atacando o cara com base e o cara te matar. E se o cara trocar de inimigo, piorou, né? E na fusão zero, esse roubo de ataque não vai servir pra porra nenhuma. Porque, tipo, na fusão zero ele vai ter o quê? 3 mil de ataque? Pra que ele vai roubar, tipo, 10% de um boss, se não que o ataque dele é 3 mil? Ele vai dar o quê de dano? A única coisa aqui que eu vejo interessante seria a assistência pra dança ancestral. Só que não é lá muita coisa. Porque não diz o quanto é o dano. E é uma classe muito restrita que a dança ancestral são poucos personagens que tem. E, tipo, por exemplo, a maioria das danças ancestral são Raiden. E, tipo, o que você usa normalmente com Raiden? Encharcado. Por que você vai usar o Fuji? Mas, enfim, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês uma gameplay que eu gravei usando o Shinsung. Você pode encontrar o Fuji na cripta, na torre. Você pode copiar o Fuji, jogar com ele. O Shinsung você não pode só usar passiva. Ou com a Kitana do Círculo. Você mata ele, vai se gravizar ele e vai lutar no teu lugar, né? São duas opções. Beleza, aqui eu tô... Essa gameplay que eu gravei jogando a torre, tá certo? Só pra gente ver um pouco da frame data do Fuji. No caso, essa aqui... Eu não sei nem qual é a luta, não lembro qual é a luta. Mas você encontra ele na torre e você pode clonar ele, no caso. Ele basicamente é o mesmo visual do Onslaught, não é a mesma coisa. No caso, eu já expliquei a passiva dele e o que ele faz. Aqui ele tá sem suporte, no caso. Ele tá com a espada do Dragon Negro. O vapor do Nômade. E aqui especial de enfraquecimento. Especial 2, escudo. E especial 3... Ah, ele também tem uma quarta barra, né? E ele tem um tag customizado. A gente vai ver aqui no decorrer disso aqui. Aqui é a passiva dele, eu já mostrei, né? Aqui ele já tem o Starter. Basicamente, ele tem o mesmo visual do outro. É óbvio, né? É uma reciclagem. Só a skin que é do outro Mortal Kombat Mobile. Aqui que eu fiz, né? Pra não ter que matar ele, bater nele. Eu expulsei ele com a Sony, né? Pra ele ficar fora da luta por enquanto. Pra falar a verdade, foi até uma mancada. Porque eu queria ver o tagging dele, mas enfim. Eu queria mesmo testar ele com o Shang, velho. Aqui eu vou entrar com o Shang. Aqui eu tô copiando, né? No caso, esse aqui é o novo combo dele, né? É o primeiro combo. Ele tem dois combos no caso, basicamente. Como qualquer outro personagem, a maioria tem. Mas o segundo, basicamente, é o reciclagem do MK11. Ele dá essas voadoras aí, ó. Esse aqui já é o segundo, que ele dá as espadadas. E ele termina o combo do furacão. Só que esse Fudii aqui não tem furacão. Então ele não tem finalizador de combo, né? No caso, igual o outro Fudii, no caso. Ele só vai até aqui, né? No caso. Ele não faz o resto do combo do furacão. Então, né? Ele não tem o... Não tem o debuff do furacão. Basicamente. Então essa, basicamente, é a frame data dele. Aqui o especial 1 é igual o outro, né? Esse especial 2 dele é muito bonito. É um grapple, pelo que eu tô vendo. Eu não sei porquê não tá escrito na desgraça lá do especial 2 dele, que é um agarrão. É igual o da Kitana. O da Kitana... É... O da Kitana é um grapple. Não sei se vocês já corrigiram, o da Kitana é sangue deniano. Lá no... Na habilidade dela não tava escrito. Aí eles atualizaram. Só que se tu usar o especial 2 dela, o cara tá bloqueando ela, erra o especial. Tipo, esses caras são todos malucos. Os caras desenvolvem... Por isso que quando eu falo que os caras desenvolvem o jogo cabuno, os caras ficam puto comigo. Mas olha isso, cara. O cara omitindo informação. Esse especial 2 dele é muito bonito. Ele ganha escudo, né? No caso do Fuji original, ele tem a 4ª barra, né? Não sei o que... Acho que deve ser pra te escolher, no caso, né? Acho que assim, a 4ª barra fica bem aqui. Aí quando tu vai bater no cara, tu vai encher, no caso. O golpe básico vai encher. Quando o STR hit, ela vai encher a barra. Aí tu pressiona ela, tu pode escolher, né? No caso, se tu quer a Emboscada do Tornado, que é a Emboscada do Tornado, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai... Tu rouba o ataque dos inimigos e fica pra ti. Ou tu ganha aqueles buffs que você tá indo lá. Tu escolhe, né? Então é um dos dois aí. Creio que seja lá que tu aperte pra ativar essa passiva. Da 4ª barra. Deixa eu... Aqui eu voltei com o Fuji, né? Olha, pra ser sincero, ele até que tem um bom chain, né? Ó. Pou, pou, pou. Ó. Você já consegue emendar os dois combos dele, ó. Ele até que tem um bom chain. Vamos negar isso. Esse combo também dele, da espada, é até bom, às vezes, pra evitar um X-Ray, por exemplo. Eu não sei se a agitação tá muito boa, mas eu acho que daria pra ele evitar um X-Ray da Jade, por exemplo. Que vai pegar bem aqui. Um da Jade Mincão talvez pegue bem aqui. Um dos Corras Mincão ele vai pegar por aqui. Ou do Raiden Mincão ele vai pegar por aqui. Então também dá pra dar uma esquivada, né? Fora que também, é, tu dá pra tirar mais de essa ainda, né? Que tu vai usar o especial pra empurrar o cara pra trás mais ainda. Tipo assim, ó. Então aqui, ó. Cria uma distância boa. Aí era só bloquear, por exemplo, vamos supor, se fosse um... Se fosse uma Jade Mincão, assim. Só bloquear, né? A Jade vai errar, vai usar o X-Ray ou vai errar. Esse especial dele, às vezes, ele whiffa bastante no canto de tela. Acontece muito com o Fujimi K-11. Aqui era pra ter botado outros personagens aqui, velho. Botado mais vida pra sobreviver mais. Até esqueci disso. De novo, ó. Eu não sei se dá pra usar o especial de longe. Não sei se eu testei. Mas acho que não, porque é um agarrão, né? Se é um agarrão, dá pra usar de longe. Ele vai errar. Novo especial 2. Joga pra... Olha. A distância que ele joga também é muito longa. Então dá pra te usar também esse truque, né? De evadir X-Ray com isso. Tá, vamos dar uma pulada aqui? Deixa eu... Trazer o Fudinho aqui pra dentro da luta. O Fudinho original, né? Ele tem um tag-in, ó. Personalizado. Ele entra chutando o inimigo, ó. Ó. Ele entra dando uns um chute. Bom, essa quarta barra dele aqui... Basicamente, eu já expliquei o que é, né? Quando ela encher, tu vai apertar o botão. E aí, tu vai escolher. Ou tu quer a emboscada do tornado... Que basicamente é roubar o ataque dos inimigos e ficar pra si próprio. Ou escolher um buff aleatório, que é aquele lá, né? Tipo, de ganhar... É... Dar um dano instantâneo. É... Roubar poder. É... Ganhar uma barra de posição de treinamento. Ganhar cura. Ele tem bastante recurso. Até cura pode ser até o último modo da cripta, né? Mas aí, fusão zero complica um pouco, eu tô achando. Ó. Tô deixando ele me bater, né? Pra eu ver o movimento dele, ó. Opição 1. Ó. Ele acabou de usar, hein? Ó. Fica esse efeito aqui, ó. E fica bem aqui, ó. Emboscado. Então, o que vai acontecer, né? Ele vai começar a roubar o meu ataque. Roubar o... Olha, roubou aqui, ó. 10% de ataque roubado. Então, rouba pra... Ele me rouba e fica pra ele. Aí, se ele... Ó, fica esse tornado. Mano, eu só quero ver isso aqui, cara. O FPS vai ser uma merda com isso aqui. Se o Fuji me cair mais. Aquele furaco onde ele já é muito mal otimizado. O jogo cai muito FPS. Imagina isso aqui, né? Outra coisa que eu esqueci de falar no A5.3. É que o Shang Tsung tem um novo ícone agora, né? Aqui, ó. Quando ele se transforma em alguém. É... Aparece um novo ícone agora. Antes ficava um ícone de poder, né? Não faz sentido algum. Agora ele tem um novo ícone aqui, ó. Faz uma mudança visual, né? Não foi... Não foi dito no patch note isso. Mas, enfim, né? Até bom ter... Enche com o hit básico. De novo, voltando pro Shang. No caso, esse 10 aqui... Esse 10... É... Ele já me roubou 10%, né? No caso. Então, eu... É... Deve ficar mais, né? Porque quando entra outro inimigo, ele deve roubar também. Então, basicamente, ele vai ficar roubando ataque aqui. No caso, ele desce porque ele roubou 10%. Então, ele pode roubar até 50%. É o máximo de stack de ataque de roubo que ele pode ter. Toma congelamento. E aqui, basicamente, é o... É o Fatal Blow dele, né? Igual do Fujimicão. Os mesmos efeitos. Winds of Change, né? Que é uma refer... O nome do Fatal Blow é uma referência à música do Scorpion. O desenvolvedorizado, bora colocar, é... Referência no jogo, né? Tipo, tem várias missões que tem... É nome de música de banda famosa. É... Tipo, acho que é passiva da Kitana, né? É uma... É o nome dela, é... Se não me engano, é... É uma referência àquela banda, tem neighborhood, né? Uma coisa assim. Então, tem um monte, velho. É missão. Tem um monte de missão que tem nome de música, então... Isso é coisa dos desenvolvedores, né? A gente adora botar isso. Também tem isso. E aqui, o Fujim derrotado. Então, basicamente, o que é que o Fujim é? É um personagem. Ele é um personagem de suporte, né? Porque ele ajuda a Deus a se estrear. Esse negócio de roubo de ataque é até que interessante, mas não vai servir pra fusão zero. Porque... É... Na fusão zero ele não vai entregar muito dano. Não adianta nada ele roubar, tipo... Cinquenta... É... Vinte mil de ataque na fusão zero, que não vai adiantar muito pra ele. Ele dando na fusão zero. É... Esse negócio de ir fora que... Ele tem que estar ativo na luta. Se ele sair, ele começa a perder o ataque. Esse negócio dele ganhar bônus aleatório é até que é bom. Por exemplo, tu pode entrar aí, por exemplo... Entrar com ele, né? E roubar algum... Roubar poder, essas coisas. Só que é muito arriscado, cara. Porque ele tem que acertar dez golpes básicos com um inimigo. Ou um inimigo não bloqueando. Ou quebrando e fez um inimigo. Porque se for... Com o inimigo bloqueando, você vai ter que acertar vinte, né? Porque cada ataque básico conta com... Conta com 0,5 quando o inimigo tá defendendo. E ele defende teu ataque. Então, eu não achei personagens muita coisa. É... Tipo, por exemplo, o time sangue daniano. O rain é bom, só que o problema do rain é que ele não encharca no espessão. Então, por que eu usaria ele, entendeu? Sendo que eu tenho o rain clássico, que encharca todo mundo sem ir. E o rain... E se fosse usar o rain sangue daniano, eu precisaria da capa do água, ou seja. Só que quem torrou grana nela vai conseguir. Então, não tem muita utilidade. Eu não acho que esse pessoal... Talvez a assistência da besta tenha utilidade, mas depende de quanto ela causa dano. Se for pra fusão zero, for muito pouco. Não vai ter serventia alguma. Pra ser sincero. Então, tá aí, pessoal. Uma pequena análise aí do... Do Fujin Onslock, tá certo? Quando eu lançar ele aí, ele provavelmente vai vir na Crypto Grindo e faço uma outra review dele, né? Porque essa aqui é só gameplay mesmo. Não dá pra usar a passiva dele com o Shang, então... Basicamente, só foi o que dá pra fazer jogar, pra ver a frame data, desesperça e tudo mais. Mas dá pra ter uma noção básica do que ele pode oferecer. Eu não achei ele um personagem muito bom. Achei ele muito meh, mas enfim, né? Vamos ver aí o resto do Onslock, né? Provavelmente devem, na próxima patch, devem lançar o segundo membro, depois o terceiro, como sempre fazem. Vamos ver se esses outros personagens do Onslock vão ter alguma passiva boa pra ajudar no game. Até porque esse Fujin, por exemplo, também não tem Furacão, né? Então, ele não tem o Furacão. Só o Fujin Mikauz tem, então... Eu achei que ele deixou muito a desejar. Certo, pessoal. Então é isso. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse Fujin, tá certo? Se você já jogou com ele aí na Crypto, né? No caso, dá pra clonar ele com o Shang ou na Torre. Certo? Ele deve vir... Como a Neidrome já falou, ele vem em Maio, então... Amanhã é Maio, no caso, né? Então, provavelmente... Eu acho que ele deve vir junto com a Torre. Tipo, vão lançar a Torre, né? Vão repetir a Torre da Lotus e vão lançar ele junto. Ele é membro da Lotus, então. Faz todo sentido isso. Como eu tinha dito no meu vídeo lá da próxima Torre. Não tem nenhuma Torre ativa ainda, no caso, né? Programada. Então, provavelmente nessa semana, na próxima talvez a gente programa, a gente já sabe quando vai ser a exata data da Torre da Lotus Branca. Então, fiquem de olho em qualquer novidade eu trago pra vocês. Certo, pessoal? Então é isso. Vejo você na próxima. Abração, tamo junto. Fui! 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 Fui!